Na última sexta-feira do ano, dia 29, uma notícia bastante desagradável repercutiu na cidade de Pinheiro. Entrou em vigência um decreto municipal que exonera todos os contratados comissionados da cidade. De acordo com o decreto, a demissão em massa ocorreu para que a gestão municipal possa organizar a folha salarial e liberar cargos para realizarem um concurso público. A notícia caiu como uma bomba, pegando os funcionários de surpresa que ainda reclamam de não terem recebido seus salários anteriores de forma correta. O decreto mostra a desorganização administrativa que assola a cidade de Pinheiro. Após a notícia se espalhar para a população, um ex-funcionário se manifestou demonstrando a sua indignação com a decisão tomada pelo prefeito Luciano, juntamente com a secretária de governo, Thaisa Ortegal. Meu amigo, entrou 45 milhões de reais hoje. 45 milhões de reais. A folha de pagamento da prefeitura, como é comissionado, porque ele já havia pago alguns contratados, vamos dizer que tem contratado de fora, essa folha deve dar o quê? Uns 3 milhões, 3 milhões e meio de reais. Sobra 42 milhões, 40 milhões, vamos dizer, vamos gastar 5 milhões. Sobra 40 milhões de reais. Como é que o cara não paga, demite, proposital, num período que todo mundo precisa levar coisas para casa, tem seus débitos. Cara, esse cara é desumano. É maldade extrema. Eu vou processar a prefeitura. Eu que não quero mais trabalhar com eles. Eu que não quero mais. É desumano, é sacanagem. E ele em barreirinhas, passando, gastando, comendo do bom e do melhor e a gente passando necessidade aqui, bicho. Com salário atrasado, com dívidas chegando, eu estou com nojo desse homem. Eu que não quero mais trabalhar. E eles vão me pagar. Falo, quem quiser mandar áudio, compartilhar. Eu vou processar a prefeitura porque eu trabalhei, é meus direitos. A medida afetou indiretamente o comércio local, que já começa a se preocupar com a baixa demanda nas lojas. Esse fato ocorreu apenas duas vezes na história de Pinheiro. A primeira sendo realizada no mandato de Zé Genésio como prefeito. E agora, o fato se repete na gestão de seu filho, Luciano Genésio.